A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É sem palavras a cultura de Pernambuco. Eu acho que tanto encanta como tem muita magia, tem muita força da comunidade. Às vezes as entidades governamentais não ajudam, mas pessoas com a força que tem no coração da sua cultura, da sua energia, vem para as ruas, mesmo fazendo sua fantasia com seu dinheiro, e participa e faz desse momento um momento feliz, de brilho, cores e beleza para as pessoas que vêm para cá, para Pernambuco ver. Um, dois, três, 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 um Minha mãe falava que o Homem da Meia-Noite foi uma invenção de uma pessoa, que eu não me lembro mais de quem, entendeu? Aí inventaram, surgiu isso e eles fizeram. Não existia outro boneco, sabe? A gente está numa situação muito complicada, muito difícil, não só no Brasil, mas no mundo, onde a direita se articula, onde esse projeto político doentio, fascista, se articula e mais do que nunca a gente precisa da arte. Se inscreva no canal. Hoje é dia de coco, na cidade de Olinda.